E essa é positiva, tá tendo exposição organizada pelos 50 bis aqui em Imperatriz. Isso em homenagem ao dia do Exército. Que bacana, hein Valéria? Exatamente, olha, hoje é o dia do Exército e aí tá tendo essa exposição que tá acontecendo, gente, lá no Imperial Shopping, viu? É uma exposição organizada pelos militares, os 50 bis aqui da cidade. E aí nessa exposição eles estão divulgando ações, né, durante o trabalho na região, além também de armamentos e outros objetos utilizados aí durante as missões. E aí hoje à noite, ainda lá no Shopping Imperial, vai ter também apresentação de banda, viu? Pra quem estiver lá no local já pode ir curtindo também, curtir a exposição e a banda também. É isso, olha, nossos parabéns a todo mundo do Exército Brasileiro, né, esse pessoal que faz um trabalho tão importante. Aqui em Imperatriz, historicamente, os 50 bis tem trabalhos relevantes prestados à comunidade, à nossa sociedade, principalmente em momentos mais críticos, como cheia do Rio Tocantins, momentos mesmo em que a nossa sociedade precisa dessa ajuda. Fica todo o nosso respeito a esse trabalho, que é sim muito importante, merece sim as homenagens e é muito bacana quando tem essas exposições, né, Valéria? Porque isso aproxima o público e é muito bom mesmo pra comunidade conhecer mais de perto esse trabalho. Verdade, sabe quem é que gosta também? A criançada, viu? Que é fã do pessoal do Exército, né, e também gosta bastante. Então já aproveita, leva a criançada também pra curtir ali a apresentação, ver a exposição também. Isso é bastante legal e interessante e elas vão gostar com toda certeza. É isso, olha, só pra lembrar que hoje é dia do índio também, viu gente? Inclusive tem seletivo aberto do Estado pra educação indígena aqui no Maranhão. E a gente lembra, o Estado do Maranhão tem mais de 15 terras indígenas, uma comunidade, gente, que chega a mais de 40 municípios do Estado que ficam dentro dessas terras indígenas. Então é um povo que merece respeito, que luta por direitos também, que é uma luta que não é só aqui no Maranhão, mas é no Brasil inteiro. E fica também o nosso respeito e o registro pra essas comunidades que continuam com lutas por dignidade, por qualidade de vida, por conquistas de direitos. E que isso tudo ocorra na paz e que essas políticas públicas tão prometidas cheguem de fato a todas as comunidades. Imperatriz Online Imperatriz Online